Deixa o pessoal passar, deixa o pessoal passar que ela vem. Olha o mundo. Devagarinho. Chica que ela pega, vai devagarinho. Chica que ela pega. Eu não, mas vai você. Eu não. Chica boa, fala sério. Você precisa me pegar? Olha o cara que ela vai. Eu tô com mais medo que ela. Chica mal, velho. Olha o carro. Espera para ele pegar, ela não vai sair daí não. Tchau, tchau.